Música O MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai atuar de forma intensa nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A Arena Socioambiental, por exemplo, será um espaço em que o governo federal vai discutir com a sociedade civil ideias e soluções que contribuam para um modelo sustentável de crescimento que aliem inclusão social com preservação do meio ambiente. A ministra Tereza Campelo explica agora os principais pontos que vão ser tratados na Arena Socioambiental e fala também sobre expectativa e propostas do governo federal para a Rio Mais 20. Arena Socioambiental A Arena é um espaço que o governo está montando, onde nós teremos debates sobre esse casamento, a integração do social e do ambiental, também teremos exposições de experiências bem-sucedidas no Brasil, várias experiências bem-sucedidas no Brasil que vão instalar a mostra, também teremos um espaço que é a Praça da Sociobiodiversidade, onde nós vamos estar expondo e vendendo produtos da sociobiodiversidade, teremos um café com produtos da sociobiodiversidade, portanto é todo um espaço que a gente está chamando de Arena Socioambiental, onde o Brasil chama a sociedade civil para juntar, para casar esse debate, e os homens, a sociedade com a salvação do planeta. Inclusão e sustentabilidade O Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família são duas experiências de inclusão muito bem-sucedidas, hoje a gente pode dizer com muita certeza que a inclusão desses milhões de brasileiros têm ajudado o país a ser mais dinâmico, a crescer, a inclusão desses milhões de brasileiros é necessária para que a gente tenha um país forte, então não é só uma questão de justiça social, é também uma questão de desenvolvimento econômico, de melhorar o consumo no país, de melhorar os serviços, a indústria, a venda de produtos, e nós queremos fazer isso garantindo também um caminho sustentável. Bolsa Verde Com o Bolsa Verde nós tiramos as famílias da pobreza, as famílias que moram nas reservas extrativistas, nas florestas nacionais, que são pobres, recebem o Bolsa Família e recebem, além do Bolsa Família, uma complementação para que elas nos ajudem a cuidar dessas florestas, fazer manejo sustentável da floresta, nos ajudar a fiscalizar para que essas florestas não sejam derrubadas. Com isso nós conseguimos, ao mesmo tempo, incluir milhares e milhares de famílias, tirá-las da pobreza e ajudar a preservar nossas florestas. Essas experiências, eu acho que elas são uma das boas práticas que podem ser replicadas em outros lugares do mundo, mas nós estamos querendo, na arena social, trazer outras experiências também, para que nessa troca de experiências a gente possa construir uma agenda sustentável que inclua o social e o ambiental. Piso socioambiental A principal novidade desse período que nós estamos vivendo é exatamente não discutir mais isoladamente a agenda ambiental, tirando os homens e tirando a população pobre dessa perspectiva. Então nós apostamos muito que na Rio+, a gente possa construir não só esse casamento, mas como construir uma plataforma para daqui para frente ter agendas mais inclusivas. Nós estamos apresentando na Rio+, uma proposta junto com outros países, que é o piso de proteção socioambiental, que uma das propostas é o Bolsa Verde, mas nós estamos usando exemplos de outros países também, para que a gente possa apostar na transferência de renda para as famílias pobres, que elas não só saiam da pobreza, mas que elas também possam nos ajudar a construir uma proposta mais sustentável. Então, o Bolsa Verde, empregos verdes, outras alternativas nós estamos chamando, e a ideia é que esta proposta, que é o piso de proteção socioambiental, esteja no documento final, que seja aprovado aqui na Rio+, A Arena socioambiental, instalada no Museu de Arte Moderna aqui no Rio de Janeiro, começa sábado e vai até o dia 22 de junho. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da Arena. Continue com a gente em NBR, a TV do Governo Federal.